O ato foi simbólico e faz parte de um total de mil títulos que serão entregues. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, também entregou 37 escrituras diárias financiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. Foram financiados mais 90 hectares nos municípios de Nova Brasilândia do Oeste e São Miguel do Guaporé, os dois em Rondônia. Os agricultores vão ter acesso a mais de um milhão de reais. O dinheiro será usado na construção de moradias pelo Minha Casa Minha Vida Rural. Eles ainda poderão contar com todas as políticas de fortalecimento da agricultura familiar do governo federal. O ministro Patrus Ananias também participou da assinatura de 82 contratos de financiamento do Pronaf Mais Alimentos, linhas de crédito do governo federal que financia com juros reduzidos a modernização das propriedades da agricultura familiar. Estes contratos já ultrapassam o valor de 5 milhões de reais.